Boa noite para o Senhor, com gentileza, lá no começo de tudo, em Gênesis, hoje é o terceiro dia da campanha extraordinária de Deus, só vive o extraordinário de Deus pessoas extraordinárias na frente, Gênesis capítulo 12, quem disse esse glória a Deus, vai dançar com a mão, quem foi, você né, olha para mim Anderson, me chamou pelo nome agora, o Senhor te chamou pelo nome, realmente você vai ter o extraordinário de Deus, Deus vai mudar a sua história, você tem uma história nova, uma história que Deus vai escrever, Ele mesmo vai escrever a sua história, Ele vai fazer nova todas as coisas, você pediu novo porque eu lhe dei um resto, você falou, eu queria novo, o Senhor pode me dar um novo, Ele disse, eu vou te dar novo, melhor do que aquele que você nasceu, Deus vai escrever a sua história, quando você falou, glória a Deus, não fui eu, mas foi Deus que o glória a Deus faz, Gênesis capítulo 12, porque Deus quer escrever uma nova história, na vida daquele que crê, na vida daquele que confiar, eu não estou vendo, mas eu estou crendo, tudo está acontecendo contra, mas eu creio que Deus falou comigo, eu sei que Ele vai prover a vida daquele que crê, Gênesis 12, versículo 1, todos abriram, hoje eu quero falar sobre Abraão, falei já sobre Gideão, vou falar sobre quem é Josué? Calébio, olá, é que está no livro de Josué, Calébio, é que eu falei de Josué e Calébio, mas Calébio, hoje eu quero falar de outro extraordinário, quem? Abraão, hoje eu quero falar algo extraordinário para você, eu não me canso dessa palavra, Gênesis 12, versículo 1, agora eu mando, se acalme, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei e partiei uma grande nação e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra, amém? Pode-se assentar, chamado e promessa, Deus chamou os homens, pode-se assentar, procura lugar para vocês e se tiver alguém com a Bíblia do lado ou com o objeto, dá-lhe por gentileza com a pôr embaixo da cadeira, isso, por quê? Porque dói as pernas, né? Eu tenho a convicção que tem pessoas que querem vencer na vida, que não aceitam o chão, que não aceitam que o mundo escreva uma história de tristeza, mas resolveu lutar pela fé e acreditar que Deus pode escrever uma nova história, né, Jesus? Saiu da sombra da morte e veio para a luz, a luz em Cristo, para uma novidade de vida, porque cordeiras de morte te cercaram e a angústia te cercou naquela cama. E você pegou a cama na tarde, tanto choro e te lembrou uma época que você dormiu no chão e você disse assim, Senhor, eu não quero mais ficar dessa forma, me ajuda e Deus te ajudou e te trouxe de volta e agora Ele diz assim para você, não tenha medo, porque daqui em diante eu vou cuidar de você, eu sou o teu marido, eu vou te sustentar, não tenha medo de nada, porque Ele disse, eu não te deixei só e não vou te desamparar em momento nenhum. Você achou que Ele não te ouvia mais? O Senhor me ouve! Você falava assim, o Senhor me ouve, a minha oração não passa nesse pé aqui. Só para você saber que Ele te ouviu. Com as suas palavras, eu estou dizendo que Deus te ouviu, para você saber que foi Ele que estava te ouvindo naquele quarto. Gênesis 12 fala sobre o chamado de Abraão e a promessa de Deus, porque quando Deus chama, Deus se responsabiliza. Quando Deus chama, Ele vai cumprir a promessa dEle se você depender da fé. Abraão, quem era Abraão? Abraão, filho de Terá. Abraão, lá em Ur dos Caldeiros, uma terra pagã, uma cultura pagã, uma família pagã, lá no começo de tudo, aonde talvez Deus não fosse conhecido. Talvez não tivesse escrituras para Ele ler. Talvez não tivesse quem se espelhasse, pois não tinha Jacó. Pois não tinha Isaac, pois não tinha José. Pois não tinha Moisés, nem de outros noé. Não tinha Caleb, não tinha Gideão, não tinha juiz nenhum. Não tinha o que ele leste ou o que pregasse para ele ter a fé. Porque a fé não veio pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quem pregou para Abraão? Quem pregou para Abraão? Como é que Ele é o Pai da fé? Que extraordinário saber que foi o próprio Deus que falou com ele. O próprio Deus falou com ele, sai da tua terra. Sai da tua terra. Sai do lugar de segurança. Sai desse conforto, da sua zona de conforto. Porque seu Pai terá nascer em Ur dos Caldeiros e morreu em Ur dos Caldeiros. Falando, sai dessa zona de conforto, porque você vai se espelhando naquilo que você vive. Quer treinar alguém? Tira ela do ambiente de derrota. Quer treinar alguém? Tira ela do mundo. Quer treinar alguém? Tira ela da má companhia. E Deus teve que tirar Abraão da terra dele. Do meio da parentela dele. Que nascia naquele lugar e morria naquele lugar. Que sonhava e vivia somente em derrota. E era um lugar próspero. Ur dos Caldeiros fica entre os rios Tigre e Eufrates. Uma região fértil, próspera e que estava em desenvolvimento. Desde quando? Desde o começo, por causa dos rios que tinha naquele lugar. Então, ele tinha que viver uma terra abençoada, próspera. Ele já estava estabelecido. Ele era o primogênito. Ele ia assumir o controle do clã, da abrigo, da família dele. Ele tinha tudo para dar certo. Mas, de repente, a voz de Deus. Fala assim, sai daí. A voz de quem ele não conhecia. Mas a voz de Deus. Só quem ouve, sabe o que eu estou dizendo? Estremece por dentro. Move o coração. Move a mente. No coração latente dele. Só dizia assim. Eu preciso ouvir a Deus. Eu preciso conhecer esse Deus. Eu não quero saber o que eu tenho. Não quero saber da minha família. Eu preciso seguir a voz que está impulsionando a minha vida. E você precisa saber disso. Para você dar certo, você vai ter que sair do seu ambiente. Para você dar certo, você vai ter que sair dessa cultura. Para você dar certo na vida, você vai ter que aprender a ouvir somente a voz de Deus. E extraordinário o que Abraão fez. Abraão deixou a cultura, o costume, a parentela, os amigos. Porque era tudo um lugar pagão. Um lugar de costumes diferente. Uma criação diferente. Ele deixou o apoio familiar. Ele deixou aquilo que ele tinha plantado. Ele deixou aquilo que ele vivia. Ele deixou a casa dele. Ele deixou o que ele tinha. A terra, a parentela e a casa do pai. Abandonou a liderança de uma família. Ele abandonou tudo isso. Um lugar já estabelecido para ele. E ele deixou. Deus disse, deixa. Sai daí. Sai do mundo. Sai das companhias. Sai dessa cultura. Essa cultura onde falam o que você tem que fazer, o que você tem que vestir. De vaidade, de orgulho. Sai dessa zona de conforto. Desse egoísmo. Que a perda naquilo que é material. Sai disso tudo. Vem para o treinamento de Deus. Vem e vai para a direção que eu vou te mostrar. Sai de tudo isso. Que é segurança. E venha viver pela fé. Venha viver dependente de mim e da minha voz. Abraão ouviu tudo isso. Deixe os teus sonhos e venha sonhar o meu sonho. Deixe a sua vida e entregue a sua vida para mim. Deixe tudo isso. Agora, eu olhando para vocês. Você deixaria? Você iria? Você deixaria a sua opinião? O que você acha? O que você tem? Você deixaria o apoio familiar, as suas amizades? E seguiria ao nosso Deus, ao Deus de Israel? Dessa maneira? Jesus Cristo disse isso. Aquele que quiser ser meu discípulo. Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz. E siga-me. E siga-me. É da mesma maneira. Senhor, daqui a tua pequena. Ela veio ao teu altar. Entregar o sacrifício dela. Assim como Abraão um dia foi entregar o seu sacrifício. Mostrando que está em primeiro lugar no coração. Então, Senhor, da mesma maneira. Seja o Deus proverá sobre ela. Senhor, como foi com Abraão. Seja com ela também. Seja feito para com ela aquilo que ela necessita. Senhor, eu a abençoou em nome de Jesus. E da mesma forma, como foi com Abraão. É na vida daquele que confiar. É na vida daquele que crê. Eu falo que sem sacrifício não tem milagre. Sem obediência não tem o extraordinário. Quem mais deixaria os teus sonhos? Quem está disposto a deixar o teu sonho? E ir para onde o Senhor te mostrar. E fazer a vontade do Senhor. Quem é o corajoso? Que vai deixar uma terra próspera. Abençoada. Conforto e segurança. Para seguir a tua fé. Quem é que vai deixar o seu egoísmo? Quem é que vai deixar a tua vontade. Para fazer a vontade do Senhor. E andar no caminho do Senhor. Abraão. Como eu posso afirmar tudo isso pelo texto? A posição de onde ele está. Ror, diz que é o Deus. Sarai quer dizer princesa. Abraão quer dizer pai exaltado. Nome define pessoas e famílias naquela época. Ele já era um pai exaltado. Ele já era um primogênito. E assumiu tudo isso. Sarai já era uma princesa. E tinha uma vida de princesa. Então era uma família importante. Era um lugar importante. Ele já era importante. Mas ele largou toda essa importância. Para ser importante para Deus. Porque Deus chamou e escolheu lá nos confins da terra. O mais excelente. Ele chamou o belo nome. Abraão, mas deu o nome chamado. Abraão. Fez uma promessa. Para ele. E ele creu. E foi lhe creditado por justiça. Porque ele acreditou. Porque ele confiou. Porque ele dependeu de Deus. 100%. Cadê o corajoso? A corajosa. Para ouvir a voz de Deus. Ouvir e obedecer. Largou a sua terra da enchuada. Não deu o ouvido para os familiares. Porque a família dele estava ali. Ele tinha irmãos. Um morreu. Mas tinha outro irmão. Tinha parentela. Tinha amigos. E de repente os amigos, a parentela. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer dar opinião. Todo mundo quer dar direção. Mas uma só voz deve ser ouvida. A voz de Deus. A voz de Deus. Não tem voz de A, de B, de C, do mundo, de pessoas, de quem me ama. A voz que eu preciso ouvir é a voz de Deus. E quando você ouve a Deus, você toma decisões que as pessoas falam. Está louco. Realmente, o Senhor chamou os loucos para confundir os sábios. Ele chamou aquele que não é para confundir aquele que é. O Senhor chamou esse pequeno mesmo. O Senhor chamou aquele que tem algo a abandonar. Por quê? Porque quer ver onde está o seu coração. Onde está o seu coração. E o resultado falou da grandeza da fé de Abraão. Era louco. Quem larga a sua família com a terra sai como fugitivo. Fugitivo é só quem fez algo errado. Mas não, ele só ouviu a voz de Deus. Sai como fracassado. E o decreto é vai passar fome. Mas o Senhor me chamou e vai dizer, eu vou te abençoar. Vou fazer seu nome grande. Você vai ser a própria bênção. Eu vou chamar bendito a todas as famílias da terra e você. Foi isso que Deus prometeu para ele. E ele ouviu. 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 E ele saiu. Deus não disse, vai para a direita, para a esquerda, para a leste. Pastor, Deus não disse para ele, direção nenhuma. Vou, só sai. Dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. O Senhor não falou para onde ele ia. O Senhor só deu uma promessa. E essa promessa está sobre aquele que crê. Eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer o teu nome grande. Deus não falou, eu vou fazer o meu nome grande em você. Ele disse, eu vou fazer o teu nome grande. Eu vou fazer o teu nome grande. Foi Deus que disse. Deus disse assim. A ele ainda, todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Vou chamar em você. Um certo dia, Deus, quando Abraão já estava frustrado por um tempo. Deus falou para ele assim. Sai da tua vida, vem aqui. Olha para o céu. E conta as estrelas. Se é que você pode contar que Abraão queria um filho. E ele, quando saiu da terra dele, com a sua esposa e mais alguns. Ele já tinha 75 anos. Não é mais fértil a mulher. Sarai também já estava idosa. Não tinha como ter mais filho. Era estéreo. Sempre foi estéreo. E agora eu já tinha chegado a idade. Então um filho era impossível. Era impossível. Próspero e abençoado. Abraão já era. Mas Abraão ficou mais próspero. Mais abençoado. Muito mais. Que todas as terras. Vizinhas. E quando Deus chamou a ele assim. Ele acreditou. Ele acreditou. E quando Abraão, já muito idoso, muito idoso, o Senhor o visitou, disse daqui a um ano. A sua esposa, Sarai, que agora vai se chamar Sara. Vai ter um filho. E o nome desse filho, esse filho vai se chamar Isaac. Vou te dar motivo para sorrir. Isaac quer dizer isso. Isso. E o extraordinário de Deus acontecia. Aconteceu por quê? Porque ele teve coragem para fazer o que precisa ser feito. Ele teve coragem de calar olhares falatórios. Ele teve coragem de dar passos de pé. Ele teve coragem de clara no impossível chingver. Sem se espelhar em ninguém. Ele não precisa de opinião. Ele precisa simplesmente da direção de Deus. E não se importe com a opinião de ninguém. Não se importe com os outros. Não se importe com as vozes desse mundo. Eu só quero obedecer a Deus. Eu só quero ouvir a Deus. E ele levou um nome chamado Pai da Fé. Pai da Fé. E Isaac nasceu. Isaac nasceu. Mas ele não viu muitas coisas. Nem teve muitos filhos depois de Isaac, não. Antes ainda teve Ismael. Mas era Isaac o desejo do coração dele. E quando o Senhor olhou para o céu. E mandou ele olhar para o céu. E viu as estrelas do céu. E disse assim será a sua descendência. Como as estrelas do céu. Fartei. O teu nome grande. Eu vou te dar. Todas as famílias que serão medidas em ti. Hoje. Eu vejo essa estrela brilhando. Essa estrela. Que o Senhor chama pelo nome. Se chama filha de Abraão. Filho de Abraão. Ele chamou pelo nome. Elayne, Abdenio, Antônio, Júnior, Elton, Renilda. Você é uma estrela. Você é um filho de Abraão pela fé. Você está aqui. Você é descendência de Abraão. Um dia chegou um louco aqui. Eu acho que a maioria de vocês falaram. Eu sou filho de Abraão. Sou parede de Abraão. Eu falei. Eu também. Eu também. Ele mais minha tia. Eu sou filho de Abraão pela fé. Eu sou descendência dessa fé. O que faz? Mas eu falei na fé pra ele. Ele ficou desconcertado. Ele logo foi embora daqui. E você é filho dessa fé. Pra ser próspera. Pra ser abençoada. Deus quer te abençoar. Deus quer fazer o seu nome grande. Deus quer acrescentar todas as coisas. Ele quer deixar o céu à sua disposição. Pra recuperar o seu bem. Aonde você pôr na terra do inimigo. Aonde você pôr a mão. Tem que ser abençoado. O Senhor te chamou. Pra te fazer uma família grande. Próspera. Abençoada. Com paz. Com alegria. E pra ser a diferença. O Senhor te chamou pra nova história. Pro extraordinário dele. E eu preciso que você creia. Que Deus te chamou pelo nome estrela. Deus te chamou pelo nome. Deus te chamou entre os mais excelentes. Deus te chamou pra fazer a diferença. Antes de você ouvir a voz dele. Ele já te elegeu. Ele já te chamou. E hoje ele te chama. Sai da tua terra. Sai da tua parenterna. Sai desses costumes. E vem. Porque eu quero te abençoar. Eu quero te mostrar a minha grandeza. Eu quero realizar o teu sonho. Eu quero te dar o teu ensaio. Eu quero alargar o teu sorriso. Eu quero que você seja próspero e abençoado. Eu quero que você seja muito mais que isso. Eu quero que você tenha toda a alegria do mundo. Porque em você foi chamado. Pra ser bendito. Entre as famílias da terra. É sobre nação. O Senhor quer fazer tudo novo sobre você. O Senhor quer escrever a sua nova história. O que você precisa abandonar. O extraordinário de Deus. É pra pessoas com atitudes extraordinárias. Extraordinárias. Eu não vivo como foi louvado aqui. Eu não vivo do que vejo. Eu vivo do que creio. Eu não estou apegado a nada. Abraão não te apegou a nada. Abraão não olhou tudo que ele tinha de condição. Mas ele olhou e dependeu de Deus. Hoje eu quero te chamar pra uma atitude nova. Tirar o seu coração das coisas dessa terra. E colocar o seu coração em Deus. Na fé. Deus vai fazer. Ele prometeu. Vou fazer a você. Grande. Grande. O teu nome grande. Uma grande nação. Vou te dar nome novo. Ele não disse tudo isso. E por que não aconteceu? E por que não aconteceu? A nossa pergunta é. E por que não aconteceu? E por que ainda não chegou? A fé sem obras ela é morta. Você crê e fez o que? Eu creio. E fez o que? Eu creio. E fez o que? Eu creio. Fez o que? Você saiu da tua terra? Da tua terra interna? Você saiu dos teus costumes? Você saiu da casa do teu pai? Você saiu? Você saiu das pessoas que te rodeiam? Você se separou? Você tirou o seu coração da terra? Dos bens? De tudo? Você entregou a tua vida pra Deus? Porque se ficar alguma coisa, se ficar um ó na sua vida, Deus vai arrancar. Não, não. Eu só quero levar o ó aqui nas minhas costas. Não, não. Eu só quero levar isso aqui. Não, não. Eu vou carregar isso aqui. Vai te pesar lá na frente. Vai dar contenda. Vai dar divisão. Cada vez que você quiser acrescentar alguma coisa, que é daquilo que Deus te pediu. Daquilo que Deus falou pra você não fazer. Cada vez que você quer que Deus encula um ó na sua vida, Você vai ter problema. Você vai ter contenda. Aparta. Aparta. E quando tem tempo, porque senão você vai ter que voltar e vai ter que consertar. Senão vai ter que sair sem direção de novo. Mas deixa eu dizer algo. Pra você, ainda que você é, Ele continua com você. Ainda que você não fez direito, Ele continua indo com você. Se eu for para a direita, Deus vai contigo. Se você for para a esquerda, Deus é contigo. Aonde você for, você vai ser próspero e abençoado. E o Senhor vai fazer você bendito nesse tempo. Aonde você for, porque Deus te escolheu. E Deus não erra quando escolhe. Deus não errou quando escolheu Abraão. Abraão errou. Mas Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando fala pra você, eu vou te fazer bendito. Eu vou te dar uma família feliz. Deus não errou quando fala assim pra você, farei o seu nome grande. Deus não fala pra você. É culpa sua. Mas Ele diz assim pra você. Vem agora que eu te ajudo. Eu te fortaleço. Eu te dou o caminho. Eu vou com você de novo. E se precisar, conta comigo. E se precisar, estou aqui. E se doer, como doer o meu abenão, quando errou, cadê o meu filho? Será que a minha herança vai ser pra dar uma cena em Iezé? Um escravo nascido em minha casa. E Deus disse, não. Não, vai ser, vai sair das tuas entranhas. Vai sair de você. Assim como eu prometi. E o extraordinário milagre é pra aquele que confia na promessa. É pra aquele que confia na voz. É pra aquele que confia na direção de Deus. Não importa o que eu estou vendo. Eu estou crendo. Não importa o tempo que passou. Eu continuo crendo. Não importa o que estão falando. Eu continuo crendo. Não importa se quem mais me ama na terra. Se será, está rindo. Eu continuo crendo. Porque Deus prometeu foi pra mim. Deus prometeu foi pra você. Não importa se não acredita na promessa de Deus. Você precisa acreditar. Amém? Não importa se não acredita na promessa de Deus. Filho de Deus.